Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a prova não tem nem como saber qual horário que vocês estão assistindo essa aula, mas, né, independente do horário que vocês estão me acompanhando, não esqueçam de arrumarem todo o material de vocês, coloca um caderninho, lápis, borracha, apontador, tudo arrumadinho, não esqueçam de dar, ó, like no vídeo da Pro, esse legalzinho que tá aqui embaixo, não esqueçam de, o que mais? Olha, se inscrever no canal da Seduc, aperta lá no sininho, que é pra estar sempre recebendo as atualizações, certo? E, ó, me ouvir com bastante atenção, porque é uma aula muito importante, assim como todas as aulas que a Pró Maria tá aqui com vocês, não é isso, terceiro ano? Vamos abrir o nosso slide para essa aula maravilhosa, espero que vocês estejam bem, vamos lá? Pronto, dando seguimento aqui, né, as diferentes paisagens, nossa aula de número o quê? 92, eita, que essa aula de número 100 tá batendo na porta. Hoje, dia 16 do mês 6 de 2021, nossa área de conhecimento interdisciplinar, tá errado aqui, gente, mas não tem nada não, tá? É ciências humanas, é só no slide que tá errado, mas não tem problema. Vamos lá? Paisagem natural e paisagem cultural. Inclusive, a Pró já falou sobre essas paisagens aqui pra vocês, vocês, não é isso? Bom, falou assim, resumidamente, mas a gente vai falar mais sobre ela e você não ficar assim, porque aluno meu é isso, aluno meu tá sempre no topo e sabe tudo, então vamos lá? Estão curiosos, vamos falar agora sobre paisagem natural e paisagem cultural. Mas o que será, né, gente? Se eu falar assim, poxa, paisagem natural. Bom, as duas são tipos de paisagem, a gente já falou sobre paisagem, lembra daquela atividade dos cinco sentidos, né, que a gente fez com o Provânia e Prolaíla? Pronto. Que apresentam entre si elementos diferentes, né, identificado pelos nossos cinco sentidos, mais especificamente quem? A visão. Mas a Pró, a senhora não disse que eram lá, tal, os cinco sentidos? E por que agora a senhora tá falando, ah, mas especialmente a visão? Porque é o que a primeira coisa, ó, abre o olho, é a primeira coisa que a gente vê e memoriza, né, porque a gente tem cinco sentidos. Algumas pessoas, né, os cegos, eles não possuem a visão, aí eles fazem o quê? O uso das outras para construir essa imagem. Então, por isso que a própria falando, fez aquela atividade aqui, né, aquele joguinho com Prolaíla e com Provânia, para mostrar a importância, né, desses cinco sentidos. Ah, calma aí. Viram essa imagem aqui? Pronto. Essa imagem aqui é a imagem da lagoa que fica ali no Nel de Contorno, né, próximo à Rocinha, Parque Getúlio Vargas e Casebe, né? Do outro lado já fica o Santo Antônio. E essa lagoa aqui, né, é um elemento natural, mas a gente encontra aqui, se a gente observar, vários elementos culturais, né, que são essas construções aqui. Mas vamos seguir, vamos ao vídeo, né? E depois do vídeo a prova vai trazer as explicações para vocês. Olá, turminha. Hoje nós iremos falar sobre paisagem. Paisagem natural e paisagem cultural. Está aqui a habilidade da aula, que é identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade ou no campo. Traduzindo, no lugar onde você mora, né, você pode identificar se tem paisagem natural ou se tem paisagem cultural. Tudo bem? A gente inicia com essa frase. Paisagem é tudo aquilo que a visão alcança, segundo Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro. Então, vou fazer um desenho dessa frase para vocês entenderem melhor. Então, no seu caminho ou onde você estiver, tá bom? Caso você queira observar ao seu redor, coloquei aqui o desenho de uma criança andando. Se ela olha para a esquerda e avista uma árvore, é uma paisagem. Seguindo, olha para a direita, avista uma casa, é uma paisagem. Seguindo, olha para a esquerda novamente, avista um amontoado de lixo com o profissional da limpeza ao lado, é uma paisagem. Então, tudo que você olhar, tudo que você observar, é paisagem. Seja ela bonita ou não. Deu para entender? Então, vamos lá. As paisagens podem ser naturais, quando há predominância de aspectos da natureza, como relacionados a hidrografia, relevo e vegetação, e ou pouco modificadas pelo homem. Para vocês entenderem melhor, Olha, aqui tem uma imagem, né, de um lugar aí, com bastante vegetação, ao fundo tem montanhas. Daí você se pergunta, essa paisagem, ela foi uma construção feita pelo homem? Foi o homem que fez toda essa vegetação? Foi o homem que construiu essas montanhas? Sim ou não? Não, né? Então, se não foi o homem que fez, eu posso classificá-la como paisagem natural. Próxima imagem. Aqui eu tenho uma floresta. No meio dessa floresta eu tenho um rio, cachoeiras. Daí você novamente faz a seguinte pergunta. Foi o homem que fez? Não, são elementos naturais. Então, eu posso classificar como paisagem natural. Próxima imagem, aqui o Grand Canyon, né, que é uma fissura natural esculpida por processos erosivos. Essa fissura aí, ela localiza-se nos Estados Unidos, no estado do Arizona. Essa paisagem é um vale deslumbrante de aproximadamente 445 quilômetros de extensão. Então, eu já posso verificar aqui que é um processo erosivo. Então, foi o homem que fez? Não. Então, eu posso classificar como uma paisagem natural. Isso mesmo. Seguindo, eu tenho também as paisagens antrópicas ou humanizadas, que eu chamo de cultural, tá? Que são aquelas que apresentam as grandes modificações pelo ser humano, incluindo nesta categoria pontes, pavimentação asfáltica, prédios, casas, postes de eletricidade, etc. Então, eu coloquei essa imagem aí, que dá já para vocês observarem. É uma construção sendo feita por um homem. Então, logo, eu já posso classificar como paisagem cultural. Tudo bem? Tem uma outra imagem aí, que olha, a construção de uma cidade, um conjunto de casas, prédios, tá vendo? Então, foi tudo com interferência humana, tá? Então, isso daí eu posso classificar como paisagem cultural, tá bom? Porque foi feita pelo homem. Aqui, eu tenho a grande muralha da China. É uma enorme fortificação que atravessa o território chinês, tá? Essa grande muralha é uma construção de aproximadamente 21 quilômetros de extensão. E cerca de 7 metros de altura, localizada lá na China. Olha só, muito grande, né? A construção é tão grande que dizem que pode até ser vista da lua. Essa muralha representa o quê? Aí, representa uma intervenção humana dentro de uma paisagem cultural. Entenderam? Então, vamos para o resumo da nossa aula. De paisagem natural e paisagem cultural. A paisagem natural, ela apresenta apenas elementos da natureza. A modificação é lenta, porque ela é feita pela própria natureza, né? Como ventos, chuvas e a ação dos raios solares, tá? Agora, já a paisagem cultural é o ambiente que apresenta elementos naturais e elementos culturais juntos. Por quê? Porque é um ambiente que já sofreu intervenção humana. A modificação é rápida e muitas vezes drástica, alterando-se completamente. E é feita pelo homem. Então, de um lado, eu tenho modificações feitas pela própria natureza. E do outro, eu tenho modificações feitas pelo homem. Tá bom? Então, eu coloquei aqui. Podemos encontrar paisagens naturais em meio a paisagens culturais? Sim. Exemplo. Área de preservação ambiental. Ou parques, como o famoso Central Park em Nova York. Tá? Então, para finalizar, eu coloquei uma observação. O que tem nessa observação? Ao olhar para a paisagem, ou seja, para o que você vê, qualquer coisa, pode olhar até agora mesmo ao seu redor. É só fazer a seguinte pergunta. Foi o homem quem fez? Se não, ela é natural. Se sim, ela é cultural. Entenderam a aulinha de hoje? Espero que sim. Se inscrevam no canal para ficar por dentro de todas as aulas. A gente fica por aqui. Tchau. 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 Bom, aí no vídeo, nesse videozinho dessa pró, ela dá vários exemplos do que seria uma paisagem natural e o que seria essa paisagem cultural. E aí de como o homem acaba por interferir nessa paisagem de diversas maneiras. e que teremos elementos naturais, elementos culturais, e que poderíamos, inclusive, ter uma paisagem natural dentro de uma paisagem cultural, que são essas reservas, certo? Então, vamos lá. Aí, depois do vídeo, obviamente, fica mais fácil compreender tudo que a prova vai falar no decorrer dessa aula. Paisagem natural e paisagem cultural são diferenciadas pela análise dos elementos que as compõem. Que foi exatamente isso que a outra pró falou aí no vídeo. Os elementos naturais e os elementos culturais, ao mesmo tempo, que ajudam a formá-la, também permitem o quê? Diferenciá-las. Então, à medida que esses próprios elementos ajudam a formar essa paisagem, são eles que também permitem que eu faça o quê? A diferença. Olha a lagoa que a Pró falou. A imagem da lagoa. Só que essa imagem, na verdade, é uma imagem o quê? Aérea. É uma imagem que a gente está vendo ela aí de cima. Bom, as paisagens, né, são áreas, né, as quais nossos sentidos, a Pró já falou sobre isso aqui, visão, olfato, tato e audição, são capazes de observar e fazer delas o quê? Uma possível interpretação. Movimento, cores, cheiros e sons fazem parte de uma paisagem, né? E essa paisagem acaba fazendo o quê? Construindo a nossa, ó, memória. Então, quando a Pró fala várias vezes com você, olha, vamos lá, fecha o olho, vamos pensar, vamos sentir o que está aqui à nossa volta. Certo? Se eu digo isso para vocês, vocês automaticamente vão imaginar tudo que nos cerca. Então, inclusive, em uma das aulas aí, a Pró fez essa atividade, foi falando o que era que cercava ela, o que é que tinha à volta. Então, olha, se eu penso em determinado momento e digo, olha, nas minhas férias eu fui para a casa da minha avó, automaticamente, ó, vou pensar aqui agora, qual o que é que me remete à casa da minha avó? Eu vou lembrar, a casa, a varanda, as árvores em volta, a casa antiga que fica ao lado, então, são o quê? É a imagem que eu tenho, é como se fosse uma fotografia que fica onde? Dentro da minha cabeça. E aí, vocês repararam que a Pró, ao descrever a casa da avó dela, foi falando o quê? Olha, é a casa, a varanda, as árvores em volta, então, são elementos o quê? A casa é um elemento que foi construído pelo homem, mas as árvores que ficam em volta, não, são elementos o quê? Da natureza, são elementos naturais que compõem essa paisagem que a Pró acabou de descrever para você. Ah, sim, que imagem bonita essa de feira, né, é o portal do sertão aqui, é a entrada da cidade, por esse caminhãozinho aqui, a gente vai pegar e vai chegar naquela lagoa, vindo aqui direto, né, que é a presidente, né, que é o início da presidente Dutra, e é um local bem legal, engraçado, né, que falando sobre paisagens, quando eu era pequena, isso aí era a imagem que eu tinha, na verdade, quando eu passava por esse lugar, eu sabia que eu estava de férias, então, eu tinha essa imagem dessa paisagem, qual era a paisagem que eu tinha? A saída do carro e uma planta, essa planta está lá até hoje, né, ela estava sempre florida nessa época, então, essa era a paisagem que eu via e que me remetia à infância, e que eu sabia que eu estava de férias, porque eu passava por ali para poder ir para algum lugar que eu iria passar um período de férias. Interessante como a cabeça da gente funciona, né, memoriza determinados relatos e retratos. Muitos, né, ao serem questionados sobre o que é uma paisagem, acabam respondendo que é tudo aquilo que é belo, portanto, tudo aquilo que está relacionado com a estética. Então, será que paisagem é só aquilo que é bonito, ou exigem paisagens, na verdade, que não agradam o nosso olhar? Lembra quando a Pró falou sobre lixo, sobre poluição visual, também eram paisagens, não eram? Então, paisagem nem sempre será o quê? Bonita. Vão existir paisagens que não irão agradar o nosso olhar, e que irão deixar a gente o quê? Incomodada. Então, se toda a paisagem fosse bonita, não teríamos o quê? A poluição visual, não é isso, gente? Faz bem sentido. E aqui a Pró traz mais uma imagem de feira. Essa imagem aqui, né, é o finalzinho da Getúlio Vargas. Aqui temos o centro de abastecimento. Aqui, nem estava construído ainda, mas era o transbordo. Né? Bota antiga, isso. Contudo, na verdade, paisagem é tudo aquilo que podemos perceber, segundo o nosso sentido, independente da interpretação visual que fazemos. Então, paisagem é tudo aquilo que podemos o quê? Perceber. O que foi que a Pró fez agora? Ela falou de uma experiência dela da infância. E quando ela passava pelo portal do sertão, por aquele local daquela imagem, ela percebia aquela planta, então ela sabia que ela já estava de férias, que ela ia passar, ela estava viajando, que ela ia passar um período em outro lugar. Então, isso é o quê? É o que eu percebo ao meu redor. Então, se a gente está indo na padaria, paisagem é tudo o que eu percebo. Eu lembro no vídeo da outra Pró, que ela falou, olha, se eu olho para a minha esquerda, vejo tal coisa, aquilo ali é uma paisagem. Aí eu virei aqui agora, estou olhando para uma outra posição, pronto, é uma outra paisagem. Aí eu olhei para o céu e vejo as nuvens, outra paisagem. Então, paisagem é tudo aquilo que eu percebo, independente do quê? Do meu olho, né? Da minha visão e daquilo que eu percebo, do cheiro, do vento, da temperatura. Tudo o que eu sinto é o quê? A paisagem, tá? O que seria essa paisagem natural? Inclusive, vocês viram lá no vídeo que a Pró fala sobre essa paisagem natural. O que seria de fato essa paisagem? Tem o quê aí sobre essa paisagem? São só os elementos ou todo um contexto? Então, a gente já sabe algumas coisas e a gente vai, agora, só complementar. A paisagem natural é o ambiente, o quê? Que apresenta apenas elementos da natureza. Ou seja, neste tipo de área não há intervenção humana. Então, olha só essa imagem aqui, a do Rio Jacuípe. Nessa imagem aí é o quê? É uma paisagem natural. É um recorte, é um pedaço, né? É uma paisagem natural? É. Tem alguma intervenção humana aí, não perceptível na foto, né? A gente não consegue perceber na foto. Então, a gente tem um rio, né? Que foi o quê? A natureza, as árvores, a grama que tá aí, o mato. Então, tudo é o quê? A natureza. Então, dentro dessa paisagem natural, quem é que faz a intervenção? O homem ou a própria natureza? A própria natureza responsável, tá? E aí, quando o homem entra em cena, já deixa de ser uma paisagem natural. Bom, suas características naturais são, portanto, preservadas, não é isso? Não sofre nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural. Ou seja, a erosão, que é o quê? O efeito do vento, da água. Então, se a natureza, ela por si só se modifica, beleza, né? Joinha pra ela. E o que que acontece? Isso continua sendo uma paisagem natural. Uma pedra que cai por desgaste do tempo. Olha, choveu muito e a chuva levou algumas árvores e tal. É elemento da natureza, paisagem natural, tá? Mas se o homem causa, ela deixa de ser o quê? Uma paisagem natural. Então, a gente tem uma imagem aqui de uma cachoeira que fica lá em Oliveira dos Campinhos. Eu esqueci o nome dessa cachoeira, inclusive. Então, cachoeira do Urubu, se eu não me engano. E ela fica lá em Oliveira dos Campinhos. A Pró, inclusive, tentou achar imagens de cachoeiras aqui na cidade. Ela sabe, assim, por alto, que tem uma lá pro lado de Jaíba. Não tem certeza. Vê por um assolto de uns amigos, mas não tem certeza absoluta, não. Então, ela preferiu trazer o que era certo, que é essa cachoeira do Urubu, que fica lá em Oliveira dos Campinhos. É uma paisagem natural? É. O homem passa por aqui? Passa sim. Modificou? Não. Tá? Não visivelmente ao ponto de dizer assim, olha, construiu alguma coisa aqui e mudou a cachoeira. A cachoeira deixou de existir. Bom, na Terra, há muitos locais que apresentam paisagens naturais, né? Os lugares mais remotos, com condições adversas à vida humana, são paisagens naturais. As florestas densas, ou seja, a floresta quando ela é muito fechada. A área de preservação também corresponde a paisagens desse tipo. O alto das montanhas, os polos. Então, os polos que a Pró fala, o polo norte e o polo sul, tá? Do planeta. Lembra que a Pró trouxe o Globo e mostrou pra vocês? E falou que aonde não chegava a luz solar, eram nos polos, que eram as extremidades do planeta Terra. E aqueles locais, eles eram o quê? Bem frios. Então, ali, são locais com uma grande quantidade de paisagem natural, porque o homem não foi explorar, não foi fazer construções, agricultura, pecuária. Normalmente, seus elementos são, né? Árvores, rios, cachoeiras, montanhas, serras e geleiras. Esses, né, se modificam o quê? Com o tempo. Porém, essa modificação é feita pelos próprios elementos da natureza. As chuvas, as ações dos raios solares. Então, o rio, ele vai modificar, acaba modificando as pedras, porque ele vai, a água vai passando, passando até que ele se modifica. As árvores que acontecem de cair um raio, vão envelhecendo, acabam caindo. Então, a própria natureza, ela se modifica de acordo com os próprios fenômenos de quem? Da natureza, e não do homem. Então, por isso que é chamado de paisagem natural, porque a própria natureza constrói, ela mesma que modifica. Bom, é importante dizer que podemos encontrar paisagens naturais em meios, né, à paisagem cultural. Que foi o que a Pró do vídeo falou, e a gente está só reafirmando aqui. Área de preservações ambientais ou parques, como o famoso Central Park em Nova Iorque, nos Estados Unidos, são exemplos disso. Bom, temos também, tá, gente, as reservas indígenas, que são o quê? Paisagens, né, naturais. A Pró mostrou ali o rio Jacuípe, que é um trecho de uma paisagem natural. A imagem da pessoa pulando do morro ali em São José, aquele trecho do morro acaba por ser uma paisagem natural. O homem visita, mas ele não modifica. Olha essa imagem aqui, tá, do rio Jacuípe, mas só que não é uma paisagem 100% natural, porque a gente tem isso aqui, ó, a ponte do rio Jacuípe, tá vendo? Mas e aqui? É uma paisagem natural? É, esse trecho aqui, porque lembra que paisagem é aquilo que eu vou captar naquele momento, olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para cima. Eu estou tendo uma visão aérea, tá, e dentro dessa visão aérea, estou vendo que não é uma paisagem, nesse recorte que a Pró está olhando aqui, que não seria uma paisagem 100% natural, porém, por quê? Porque tem elementos que foram construídos pelo homem. Mas, se eu pegasse só esse recortezinho aqui, e a gente olhasse, não seria natural? Então, tudo depende do que? Do meu olhar, do que eu estou captando naquele momento. Olha outra imagem aqui do rio, tá vendo? Tá vendo? E aí, perceba que aqui é a nossa cidade, né? E ela está o quê? Se aproximando. Então, o que eram elementos da natureza, o que era uma paisagem natural, com o passar do tempo, vai deixar de ser, e vai passar a ser o quê? Uma paisagem, o quê? Cultural. A Pró já falou aqui várias vezes sobre essa tal paisagem cultural, né? E o que seria essa paisagem cultural? Vamos lá. Paisagem cultural é o ambiente, né? Que apresenta elementos naturais e elementos culturais. Ou seja, é o ambiente, né? Que já sofreu o quê? Uma intervenção humana. Olha essa imagem aqui, né? Que é o Monumento ao Caminhoneiro, que fica lá próximo à Casa de Saúde de Santana. E aí, a gente tem o quê? Palmeiras. Mas a gente tem o quê? São elementos naturais? São, mas, de modo geral, isso aqui é o quê? É uma paisagem cultural, porque foi construída pelo homem. Sabemos, né? Que o ser humano, eu, você, o professor de vocês, desde o início de sua existência, estabelece relações com o meio em que vive, usando os recursos naturais disponíveis para a sua sobrevivência e adaptando-os segundo as suas necessidades, né? Então, temos aqui a imagem de onde? Da igreja lá, né? De São José das Itapororocas, certo? Bom, algumas pessoas dizem, inclusive, que Feira de Santana também surgiu a partir de São José das Itapororocas, né? Mas, antes dessa igreja aí, existia o quê? Uma paisagem natural. Mas, foram construídas casas ao redor dessa igreja, essa praça. E aí, a paisagem, ela foi o quê? Modificada. O homem, ela, ele utilizou o quê? Recursos naturais, né? Isso para a sua sobrevivência e foi o quê? Se adaptando segundo as suas necessidades e foi o quê? Modificando, construindo ruas, igrejas, casas, hospitais, supermercados. Bom, a inserção, ou seja, a inclusão, né? De elementos culturais dá-se segundo a construção do espaço geográfico. Expressando, então, a cultura de determinadas, o quê? Sociedades, né? Isso? Então, esses elementos culturais, eles vão depender também do quê? Da sociedade. Então, aqui em Feira, a gente tem um monumento ao vaqueiro, as ruas, elas foram construídas de acordo com a passada das boiadas de antigamente. Então, esses elementos culturais, eles vão ser construídos à medida que o quê? À medida que vai se chegando esses elementos culturais também. Então, é o quê? Olha, uma união desses dois fatores, tá? Da cultura e dessa construção de elementos culturais. As paisagens culturais apresentam maior dinamicidade, pois estão em constante alteração. Um exemplo disso é o nosso centro da cidade, que está sempre em constante o quê? Modificação. Estamos passando por uma reforma do centro da cidade, mas, obviamente, ele está sendo o quê? Modificado. Às vezes, a gente passa... Pô, tem uma loja aqui, aí volta, aquela loja já não é mais, já mudou, já é uma outra coisa, já virou um estacionamento, o dinheiro do estacionamento, agora já é uma galeria. E assim sucessivamente. As coisas vão mudando o tempo inteiro. E aí, se a gente analisar por essa foto, houve várias transformações. a Salles Barbosa passou por transformações, a Marechal está passando por transformações, que, para algumas pessoas, podem ser benéficas e para outras, não. Então, para as pessoas que trabalham nesse local, os ambulantes que estavam ali, os camelôs que estavam ali, essa transformação não foi benéfica. Para os empresários, eles acham que sim. Então, tudo depende também de como você utiliza a própria paisagem. A criação das cidades é um grande exemplo de paisagem modificada, que foi o que a Pró falou aqui agora. Os principais símbolos de uma paisagem cultural são as construções civis, como casas, edifícios, pontes e estradas, que foram os exemplos que a Pró acabou de dar aqui para vocês, das modificações da própria cidade de vocês. E aí, na rua de vocês, onde vocês moram, no distrito, ou no centro da cidade, ou no condomínio onde vocês moram? Essa paisagem cultural, ela é modificada com frequência ou não? Já existe um tempo que ela está desse jeito, ou ela está passando por transformações? A sua rua foi calçada recentemente? Alguma casa da sua rua teve alguma alteração? Onde você mora se você mora em um residencial? Onde você mora hoje? Antes era o quê? Bom, essas coisas acabam marcando a presença social e identificam o quê? A paisagem. Então, existem coisas em feira, como, por exemplo, a caixa d'água do tomba, que são o quê? A identidade de uma paisagem. Tá? Bom, diferente das paisagens naturais, que sofrem modificações ao longo do tempo e de forma mais lenta, como a Pró falou aqui com vocês, as paisagens culturais modificam-se com bastante rapidez, que foi o que a Pró falou com relação ao centro da cidade, né? E muitas vezes são drásticas, né? alterando, né? Se alterando completamente. E essa alteração, na verdade, ela acaba por afetar todo mundo que acaba usufruindo daquela paisagem, que foi o que a Pró falou com relação a Salles Barbosa, com relação a Marechal, com relação a Senhor dos Passos, porque existem pessoas que estavam naquele ambiente, que faziam parte dessa paisagem, porque as pessoas também fazem parte da paisagem, e aí elas são realocadas. E essa paisagem há uma modificação, essas pessoas têm uma modificação, inclusive, no seu meio de sustento, tá? Como é o exemplo aqui, né, da Senhor dos Passos, onde está acontecendo um alargamento da calçada e que isso aí vai, obviamente, causar um impacto tanto para o pedestre, que vai ter mais espaço, como para o trânsito, que agora vai estar um pouco mais afunilado. Então, é uma mudança onde, na paisagem, tá? Bom, aí a Pró trouxe essa imagem aqui, né, que é lá de Jaguara, que é uma ponte, né, que tem um rio, e aí essa estrada aqui, ela foi construída, tem uma represa, né, uma barragemzinha, né, e é que essa, essa estrada, ela foi construída aqui, obviamente, para acesso, não é isso, das pessoas ao distrito. E aí temos aqui elementos, né, se a gente olhar aqui o canto, são elementos naturais e elementos o que? Culturais, como é o caso aqui dessa estrada. A Pró trouxe essa imagem, na verdade, para vocês observarem como o homem acaba por interferir na paisagem, tá? E a nossa querida foto da prefeitura de Feira de Santana, aqui ainda, né, antes das reformas aí do centro da cidade, quem passar por lá vai perceber que muitas dessas coisas aqui também já mudaram, tá? Já houve aqui uma reforma desses trechos, e aí quando vocês passarem por lá, vocês veem, poxa, a Pró tinha, a Pró Maria tinha razão, a paisagem já mudou. E por fim, né, observem a paisagem que está aí ao redor de vocês, olhem tudo, olhem as mudanças, olhem o que é elemento natural, olhem o que é elemento cultural, olhem se existe uma paisagem natural próximo de vocês, riachos, e que foram, na verdade, respeitados aí pelo homem, e não esqueçam de lavarem as mãos, usarem álcool em gel, e usarem o quê? a máscara, e se possível for, pratiquem o isolamento social e o distanciamento social, para que em breve a gente possa estar o quê? Juntinhos, bem apertadinhos, aquele abraço bem gostoso, né? Um beijo da Pró Maria e até a nossa próxima aula. E aí